Salve meus queridos, vocês estão no Cariani TV, um canal de cortes, de produção de todo o conteúdo do Renato Cariani. Por favor, se inscrevam, faça parte desse canal também, ative as notificações, deixe seu comentário e vamos agora para mais um vídeo no canal. Bom, nós vamos falar da Classic Physique, pessoal, mas antes de falar da Classic Physique, a gente vai trazer alguns detalhes. Eu vou trazer algo que é meio polêmico aqui, tá? Opa, mais ainda? Não, não mais, mas é meio polêmico e eu quero jogar na mesa para vocês, tá? Vou jogar na mesa para vocês. Cuidado aí, Tio Zó. Meu Deus. Segura aí, pessoal. Antes eu queria mostrar para vocês a minha garrafa térmica aqui, olha que linda. Está vendo essa garrafa térmica? Essa garrafa térmica, ela é uma delícia para você bater a sua meta de água diária. Água, meus amigos, é uma das formas mais incríveis para você botar o shape. Se você não toma água, dificilmente você vai conseguir mudar o seu físico. Como bater água de uma forma gostosa? Tendo uma garrafa térmica para você. Além de manter a temperatura da água conservada, a praticidade de você estar em qualquer lugar com água em mãos. Uma tampa com bico em tritã única, totalmente vedante, aonde você tem uma alça ergonômica, duas camadas metálicas e o corpo interno totalmente em aço inox. Conservando líquidos quentes em até 12 horas e líquidos frios em até 24 horas. Volumes de 350 ml até a gig de 1 litro e 800, você consegue comprar a garrafa de água que é a tua cara. E um detalhe, você pode mandar realizar gravações na garrafa. Que nem essa aqui que não dá para ver por causa do brilho, mas aqui está o nome da Tati, Tati Cariani. Se você tem uma empresa, uma marca, um logo e quer presentear os seus clientes, que presente incrível que é uma garrafa térmica. A Faster é a melhor garrafa térmica do Brasil e você pode comprar direto da fábrica, usa o cupom CARIANI12, você vai ter 12% de desconto. E a oportunidade de ter uma garrafa incrível para você ou para os seus clientes. Sabe o que eu fiz com a que eu ganhei em sua? Coloquei o café. Ficar top. Meu, o café ficou maravilhoso na garrafa. 12 horas. Impressionante. Nem usa mais a outra térmica para colocar o café lá em casa. Site www.usefaster.com.br Instagram www.usefaster.com.br Mata a tua meta de água diária. Gente, Mauricião, entra, por favor, no Instagram do nosso querido Kaique Pro. Impressionante. Champs. O Champs. Um milhão de seguidores, hein? Parabéns, Champs. Merecido. Champs. Não foi. Entra no Brasil Bodybuild News. Ele deve estar nos stories que ele postou. Ah, isso que eu ia falar. Quando a gente estava na Romênia, ano passado, eu vi a perna dele lá na academia, que ele posou junto com o Horst. E como a perna dele cresceu, hein? Em um ano, a perna dele cresceu muito. Fecha, Mauricião. Vamos no Brasil Bodybuilding News. Todo mundo sabe, e está careca de saber, que eu sou fã incondicional do Kaique Pro. Não. Todo mundo sabe. É isso mesmo. Todo mundo sabe que eu sou fã incondicional do Kaique Pro. E, para mim, ele é uma das maiores inspirações, para mim, para fazer dieta e treinar. Pelo exemplo de resiliência e pela competência que ele tem como atleta. Mas, gente, desculpa. Isso é bizarro, velho. Isso é... Olha esse duplo bíceps, gente. Olha, eu estou dizendo para vocês. Esse é o verdadeiro duplo bíceps. Anotem. O Kaique Pro vai fazer história na categoria Classic Physique. Não tem como. Eu, há muito tempo, não via um Classic Physique com esse condicionamento. Se quiser, sim, mano. Eu estou, literalmente, chocado com o condicionamento, a proporção, o arredondo. Olha esse arredondo. Júlio, olha esse duplo bíceps. Meu, olha essa cintura fina. Pelo amor de Deus. Perfeito, cara. Tem que falar. Olha o tamanho da perna. Olha o tamanho dessa perna. Olha esse bíceps. E o mais impressionante, galera. Olha esse posterior de coxa. Olha essa perna de lado. Do jeito que ele está aí, ele já está dentro do limite da categoria, tá? O Kaique tem margem, mas muita margem de peso. Está vendo esse homem gigantesco aí, gente? Está vendo esse cara gigantesco? Esse cara ainda tem margem para crescer por baixo. Uns 5 a 6 quilos. Nossa. Entendeu? 5 a 6 quilos. O Kaique parece que o osso dele é de isopor. Porque um cara desse tamanho, desse tamanho, está longe de bater o limite dele. Claro, ele tem uma vantagem. O Kaique é muito alto. O Kaique, com um bom trabalho aí de alongamento e tudo mais, eu acho que o Kaique bate 109 quilos. Sim. Só que o Kaique pesa 104, 103. Olha, bota outra foto, Maurício. Cara, olha, eu vou te falar. O Kaique... Eu boto aquela que ele faz a pose clássica. Olha o videozinho. Olha. E está treinando pose, tá? Cara, que braço, hein, velho? Impressionante. Que braço. Eu não tinha visto isso, eu estou impressionado também. Olha isso, gente. Olha o peito dele. É o bíceps do Arnold, velho. Olha o tamanho do peitoral dele. Olha a perna, velho. Olha a coxa de lado. O femoral está grávido. Olha o tamanho desse peito, mano. É, cara. Cara, o que o Kaique estava fazendo na mens, meu Deus do céu? O que esse homem estava fazendo na mens? Segurando o potencial. Você lembra, Júlio? Segurando o potencial. Olha isso, olha esse dobro bíceps. Segurando o potencial. Olha o biquinho. Ô, meu irmão. Ô, Julião. Para, né? Preparador de atleta olímpica. Para, né, cara? Para. Tem tudo para chegar. Na primeira competição vencendo, ir direto para o Olímpia e fazer um estrago. Olha a proporção entre bíceps e tríceps. Faz um estrago no Olímpia, esse Kaique Proi. Professor, você é árbitro profissional de anos e anos. Eu digo para vocês, eu estou chocado com o Kaique Proi. Eu não tinha visto esse vídeo. E eu posso dizer que eu estou chocado também. Não é foto, tá, gente? É vídeo. A coisa que eu mais quero saber agora, porque eu fiquei ansioso, é quando que ele sobe. Onde que ele vai buscar a vaga dele para o Olímpia? Porque está impressionante demais. Você sabe o que mais me choca? Olha o tríceps estriando. Você sabe quanto tempo ele tem de preparação de Clássico? Aproximadamente oito meses. Porque ele estava competindo, ano passado, em novembro, pela Men's Fizik. É, exato. E aí ele ainda não deu... Ele foi tomar a decisão dele por volta de Ohio. Então, eu estava lá com ele. Então, ele tem oito meses de preparação e cinco quilos para botar mais. Você tem noção de onde esse homem vai chegar? Nossa, cara. Onde esse homem vai chegar, o Kaique Pró vai perturbar, perturbar a Clássico Fizik. Perturbar. Olha, no CT antigo, eu cheguei um dia lá para fazer o podcast com você e ele estava com o Júlio. E aí o Júlio falou assim, fui lá cumprimentar, conheci ele pessoalmente, porque eu ainda não conhecia ele pessoalmente. E o Júlio falou para ele assim, faz um duplo bíceps para o Pinduca. Já naquela época, eu achei ele um baita de um clássico. Agora, então, eu estou assustado com o volume que ele colocou. Em oito meses. Olha esse volume, essa qualidade. Oito meses. Não é só tamanho. Olha os cortes fundos. E vamos lá. O Kaique tem definição, proporção, volume. Certo? Condicionamento. Mas calma. Tem um inglês fluente. O inglês dele é melhor que português. Então, ele tem um inglês fluente para ser um embaixador. Ele fala melhor inglês do que português. Com certeza. Para ser um embaixador de esporte. Inglês fluente. Todos os árbitros gostam dele porque ele é um cara extremamente humilde. Muito humilde para tratar. Certo? Faz Brasil e Estados Unidos. Ele tem casa no Brasil, casa nos Estados Unidos. Então, por exemplo, ficar nos Estados Unidos para ele é normal. Ele está em casa. Está em casa. Então, ele tem muitos atributos para ser um grande ídolo da Clássica Física. Cara, a única pena é que ele devia ter vindo antes para a Clássica. Sim. O jogo está muito favorável para ele. Vocês viram a postagem que o Salles fez? O Salles cantou a bola. Falou que o Kaique pode ser uma das grandes ameaças para ser um futuro Mr. Olímpia até o ano que vem. Só pelo que eu vi aí, eu não posso discordar disso de jeito nenhum. Não tem como. Não tem como. Ele vai fazer uma estreia triunfante. Não tem como discordar do que vocês falaram. Não tem. Tenho certeza disso. Ainda mais como a gente sabe como ele é metódico, responsável para fazer tudo o que precisa. Eu desconheço. Ali não tem eu. Eu desconheço uma mente mais poderosa do que o Kaique. Eu desconheço. Você conhece? Não. Eu desconheço. Eu juro para você. Desconheço. Cara, conheço, converso com todos. mais metódico, sistemático e blindado do que o Kaique. Eu desconheço. Você, se você chegar para o Kaique e falar assim, Kaique, esse ano você vai fazer arroz e tilápia. Da primeira a última, durante o ano inteiro. Eu vou tirar tilápia e colocar tilápia. Tirar arroz e colocar arroz. Esquece. Não haverá um dia da vida dele que vai falar assim, ô Messi, posso trocar a tilápia por carne? Esquece. Eu nunca vou me esquecer. Se o treinador falar, ele faz. Acabou. Acabou. Eu nunca vou me esquecer. Nós tínhamos um evento no interior de São Paulo. Ele estava fora de preparação. Fora de preparação não. Ele estava em off-season. Certo? Chegamos lá na preparação. Chegamos à noite. Tinha um bifezaço. Arroz, frango, salmão, essas coisas e tal. Ele abriu a marmita dele. Eu falei, pro arroz, frango, peixe, salmão, come fresco. Não come dessa marmita que você trouxe e que você fez ontem. Aí ele falou, não, Champs, eu não sei como é que ele fez esse arroz. Eu falei, Champs, é off-season. Se tiver um pouco de óleo e gordura, não tem problema. Ele falou, não, Champs, prefiro não. Ele abriu a marmita, pegou um envelope de sal. Eu falei, Champs, você está controlando o sal, Champs, no off-season? Ele falou assim, o meu, eu perguntei para o meu preparador quanto de sal. Ele falou sete gramas. Então, sete gramas não é oito. Entendeu? Você entendeu, velho? Mano do céu, esse é o cara, hein? Você entendeu? Ele abriu a marmita que ele tinha feito no dia anterior. Estou arrepiado. Não quis comer o arroz, não quis comer o peixe grelhado. Que energia é essa, meu? Não, é bizarro. Que energia, que comprometimento é esse? Bizarro, não existe igual. Vocês, Class Physique, se preparem. Porque está vindo um cara que é uma verdadeira máquina. E que só não performou mais na Men's Physique, porque aquela categoria não merecia ele. Eu sou testemunha disso. Ele começou a destoar muito da categoria. Quem escolhe a categoria não é o atleta. Ele ficou grande. É a estrutura dele. A única explicação. Quem escolhe a categoria, o atleta, é a categoria. Exato. O Kaique queria ser Men's e a categoria dizia, você não é Men's, você é Classic. Sabe por quê? Porque essa sua cintura escapular e essa largura, essa cintura pélvica estreita e essa largura escapular enorme também serve para a Classic. Posso falar, quando passou, ele foi para o raio, não foi? Quando passa o vídeo do line-up inteiro assim no palco, é de longe, não é? Não dá para ver direito o rosto, está mostrando todo mundo, está todo mundo pequenininho. Eu olhei e falei, nossa, olha esse cara aqui, como é grande. Na hora que ficou próximo, era o Kaique. Era o Kaique. Olha o cara, verdade. Ele se destacou de todo mundo. Presta atenção, a pele do cara está uma seda. Está. Essa academia aí é old, hein? Essa é a academia do... Do John. Ximi Muscle. É ótima essa academia. Academia de fisiculturista. Adorei. Olha o braço do cara. Adorei a academia. Olha o braço, velho. O John é bravo, hein? Bati o olho assim, falei, nossa, essa academia é olde, esse aparelho não existiu mais. Olha isso. As máquinas lá, ele... Olha a cintura, olha a cintura do homem, velho. Você viu aquele posterior de ombro? Não, velho. Saltado e fibrado? Um físico limpo, não tem uma marca. Esquece. Tudo fibra, tudo arredondado, tudo colocado. Olha o posterior dele caindo no chão. Meu Deus. Tropa separado, tudo. Tudo separado, físico. Ele não tem uma marca, não tem um acidente, não tem uma lesão, não tem uma... Simétrico. Simétrico. Não tem nada. Olha isso, velho. E ele treinando pose, gente. Olha isso. O tamanho desse braço, velho. Mano, você bota o Logan Franklin do lado dele, está perdido, velho. Está perdido. Você tem noção que esse cara pode botar cinco quilos, Pinduca? Cara, se ele colocar... Olha esse peitoral melhorado mesmo. Eu posso te falar agora? Posso te falar agora? Eu tenho até medo que ele coloque esses cinco quilos e fique like a bodybuilder. Dá até medo. Dá até medo. Mas não tem como, é muito clássico. Não, mas ele é clássico mesmo. Mas imagina se ele bota cinco quilos aí e fique like a bodybuilder. Acho que nem precisa. Ele vai ser o cara que não vai se preocupar com o peso. Acho que ele nem precisa. Ele não vai ser o cara. Ele pode entrar rasgado. Ele tem que entrar se preocupando com as proporções. Olha esse peitoral melhorado. Ele vai estar todo fibrado. Olha isso. Meu, olha esse peitoral de lado, meu. Olha o tamanho dessa braceta. Se eu achasse o gênio da lâmpada hoje, esfregasse lá, o gênio saísse e ele perguntasse. Você tem três desejos que você pode pedir. Um eu ia pedir. Lembrando o Arnold. Um eu ia pedir. Eu quero o físico do Caicão no meu corpo. Eu quero esse físico aqui no meu corpo. Eu e o Maurício é consensual também. Meu Deus. Olha isso, cara. Eu tenho que subir assim, ó. Shape do Caic pra mim é o shape. Treinar pra subir assim, pelo amor de Deus. Se alguém chegasse pra mim e falasse qual shape que você queria ter, Renato? O do Caic, velho. Não, mas não tá faltando nada. E se eu falasse assim, e se eu falasse assim, e o que mais? Me dá a lata dele também, vai. Não, é. O cara é bonito. O homem tem olho claro, lata bonita. O cara tem tudo, né? O cara é bonito. Pronto. O cara passou na fila da genética 20 vezes. Eu sempre enalteci o Caic na Mens Fisic. Por quê? Porque o meu gosto da Mens é um atleta maior, mais musculoso, que valorize o fisiculturismo. Tipo, fisiculturismo, a capacidade sua de construir físico. Mas pro rumo que tá indo a Mens agora, esquece, velho. Não dá certo. Esquece. Não é a categoria pro Caic. Não é. É a categoria pro Ryan Terry. É a categoria pro Diogo Montenegro. Diogo, sim. Diogo pega o Rádio. Pra mim, ele é o mais próximo do campeão hoje. Pra mim, hoje, eu vejo o Diogo em frente. Pena que ele não pôde ir, porque pra mim, ele ia brigar pelo primeiro lugar. De frente. Ele ia brigar pelo primeiro lugar. Então vocês concordam comigo que o Caic é uma ameaça. Caic vai estar no Olimpia no primeiro show. Depois do que eu acabei de ver, eu tô impressionado. Eu vou até fazer uma postagem sobre isso. Essa é a minha opinião. Tá impressionante. Foda. Chips, orgulho brasileiro.